Essa é a doença da vaca louca, mano Ah não, ela tá grávida só Não tem tanta história pra ter séries, os livros são muito curtos Narnia nunca será Harry Potter, né, pelo visto Caraca, achei que era uma menina Ixi, vai entrar no armário? Caraca, mano, os caras iam matar o maluco a sangue frio mesmo Elegas, o que acha de homens com cabelo grande? Geralmente são gays, mano, mas eu não tenho nada contra Que isso, é um anão? Oh, dois anões? Se juntar os dois dá um, mano Nossa, menina, não cresceu nada, velho O moleque é da Lufa-Lufa Caraca, mano, o Aslan? Da onde que eles conhecem esse cara, mano? Virou encrenqueira, hein, mano Pô, o moleque tá dando conta de dois? Três? O cara é rei? E cadê a coroa dele, mano? Vocês são crianças Ah, pô, aí não tem graça, mano Se não for pelo armário Pô, tá muito Harry Potter e isso, cara Ah, nossa, mano Perdeu muita graça Pô, não era pra eles estarem adultos, velho Aceitaria ser rei em Narnia? Nem f... Dá pra fazer nada em Narnia, mano O máximo que você pode fazer é andar a cavalo É mesmo, né, mano Se eu fosse pra Narnia, eu ia inventar o carro, cara Pode ir pra Narnia e criar o Titanic Pô, em Narnia, eu acho que nem Deus destrói o Titanic, velho No outro filme só tinha eles de humanos De onde esses vieram? Caraca, será que eles procriaram em Narnia, mano? É a única explicação, né? Já ouviram falar de navegações? Cara, mas Narnia é só um pedaço de terra, velho Não é um planeta inteiro Espera aí, eles estão em Narnia E não acreditam em Narnianos? Cara, é só um anão, velho Não tem nada de feroz nisso Nesse mundo aí, o nanismo é coisa mágica Pô, talvez no nosso também seja, velho Ninguém consegue explicar Ele faz o mesmo papel de anão em Gotte Pô, mas esse cara só faz o mesmo papel sempre? Não é possível que esse moleque anda com fósforo Ah, até agora eu tô achando melhor Que o primeiro Cara, não tô gostando porque não tem um armário mais, né? Pra mim, Narnia é armário Mano, eles continuam com a mentalidade de idiotas, mano De crianças, cara Viveram 20 anos como adultos E não absorveram nada Cara, ia ser bem melhor se esse moleque Colocasse a espada nas costas, velho Porque na hora de tirar assim, ó Já tira macetano, filho Espada longa nas costas Quantos anos você tem? Ah, tá, mano Espada nas costas é um absurdo no mundo de Narnia, né? No mundo fantasioso Por que eles queriam matar você? Por causa do tamanho dele Sou o grande rei Pedro O magnífico Grande aonde, doido? Pô, mas esse anão aí só dá golpe baixo? Você disse que ia se livrar dele? Não Eu disse que... Meu Deus, outro animal falante Tromkin sabia o que estava fazendo Nossa, não dá pra ver ele não, né? O moleque tava mega escondido Ou tenho que sentar na sua cabeça outra vez Como é que é? Desde quando abrimos uma hospedaria Pra soldados teu marinos? Não é teu marino, velho É humano Narnianos não existem mais em Narnia Esse filme tá maluco, cara Caraca, parece que tá flutuando na água, velho De tão cristalina que a água tá Ô, mano Pior que o final do primeiro filme é muito ruim, né, bicho? Porque eles simplesmente saem de Narnia do nada Tipo, eles não tiveram escolhas, entre aspas, né? Eu acho que esse é um urso que não fala Vai ter que dar uma de Leonardo DiCaprio, hein? Não se mova, burra! Caralho, velho Não era pra se jogar no chão, não, cara Cara, quando você vê um urso, não corre, mano Fica parado Tá com inveja do cabelo do Caspian? Por que eu vou ter inveja de um cara que tem caspa? Não usa nenhum Head & Shoulders Hum, na bunda dele, mano Nossa Bom, tomara que seja o Aslan aí, né, mano? Que porra Por que esse maluco sumiu? Que merda é essa? Uma ratazana? Cruzar lâminas Caça-trufas? Não era texu, pô? Texugo, velho Porque toda vez que alguém leva uma flechada nos filmes e ela cai A flechada dói, né, cara? Principalmente na bunda Eu não estou perdido Só está indo pelo caminho errado O moleque ficou longe por 100 anos E ele acha que sabe mais do que o anão que vive aí a vida inteira, velho Como eu odeio esse loirinho, velho Com o tempo, a água erode o solo da terra Escavando cada vez mais... Ah, para de falar Que cara machista, velho Eu não sou louca Ele estava ali Queria que o seguíssemos Eu não confiaria nela, não, mano Essa menina é meio doida Eu reconheço o Aslan quando vejo ele Claro, ele é um leão diferente, né? Por que não viu o Aslan? Talvez não estivesse olhando Desculpa, Lu Graças a Deus tem gente sensata para não ouvir uma criança maluca, velho Nossa senhora, está tendo festinha, mano Caraca, mano Tem uma centauras mulher, bicho Que porra Está com tudo em cima O bom é que elas sempre dão de quatro E oferecemos nossas espadas Que isso, mano Para que esse tanto de espada, mano? Não acreditar em anão é foda Pô, mano Mas para explicar para um cara Que existem seres adultos Pequenininhos É meio complicado mesmo de entender Quando você nunca viu um Você para para pensar, mano Um anão é tipo um titão ao contrário Nossa, mano O lábio dessa menina Parece que ela fez preenchimento labial Está igual a Luísa Sonza Eu queria que parassem de tentar parecer adulto Eu sou adulto Apesar de não parecer Ele é adulto, mano Sabe o que é foda, mano? Porque tipo assim Os caras são arrancados da realidade deles E tipo assim Eles não têm simplesmente escolha, né? Vai que eles tinham uma vida muito boa fora Se estivessem namorando Ou um bom emprego Simplesmente a vida deles é tomada, mano Ela deve ter mentido Sobre ver o Alan Talvez ela estava na live dele, mano Por isso que ela viu Finalmente esse corno apareceu, né, mano? Grande rei Pedro Grande aonde, cara? Não sou bem o que eu esperava Esse danado já está de olho ali, mano É provável que queira a sua de volta Pegou na espada do rei, cara Olha aí, velho Como que nesse filme O pessoal do 1 Cresceu, ficou adulto E no 2 ficou criança? Cara, a Narnia É uma bagunça inacreditável Esse cara parece o Juninho Pernambucano Não era pra ter voltado adultos pra Narnia Era, mano Exato Porque o Aslan deixava rolar a guerra Se com um rugido ele faz milagres E não sei como é que o pessoal gosta ainda do Aslan O cara simplesmente viu toda a desgraça acontecer E ficou lá Mó paz Caraca, é muito patético, velho Esses quatro sendo reis desse tamanico Crianças, mano Pré-adolescentes Acabou a boca dela, velho Fecha sua boca aí, menina Pô Os caras olham pra Aslan Como se fosse uma entidade, mano Estão agindo como se só houvesse duas opções Menina, você é uma criança Fica quieta Ou você já esqueceu Quem derrotou a veiticeira, Pedro Foi você, por acaso? Foi ela? Ah, foi o Aslan Então, pô Mas o Aslan já era, cara Esquece ele O cara é o mestre dos magos, mano Não dá pra contar com ele, mano O Aslan é o maior FDP de todos Ele espera todo mundo se fuder pra ajudar É isso que eu não entendo nessas histórias, cara Porque em todo filme existe essa facilidade de nocautear um ser humano Mas eu acho que tem um certo sentido, mano A gente é muito frágil, cara Dependendo do lugar onde você bate É morte instantânea ou nocaute Dependendo do lugar que você bate É duas sanfonadas e acaba o forró Não Cara, mata ele logo, porra Não quero atirar em você Mano, mata ele e abaixa Você matou o meu pai Não Eu sou o seu pai Cara, desafiou a física, mano Eita Nossa, mano Se acertar no joelho já era Isso é muito injusto, velho O cara que ajudou Se sacrificou pelo bagulho Morre e é deixado pra trás Agora esses merda aí, ó Tudo fugindo Vão ficar de boa Ah, não Olha o tanto de gente que vai morrer, cara Elegas, por que não tem mulheres lutando? Bom, infelizmente é um reino retrógrado, né Onde as mulheres só servem pra lavar cueca de macho E pilotar fogão Pô, agora eu não sei de quem foi a culpa, mano Foi do Pedro ou do Cáspio? Porque o Cáspio era pra ter matado o cara lá Quando teve a chance O Pedro não soube liderar a manada Os dois estavam no mesmo quarto E não conseguiram matar o cara Jogam a culpa no roteiro Deixem os machos em paz Cara, o roteiro tem nada a ver com isso A culpa é totalmente dos dois lá O Pedro mal chegou E já conseguiu extinguir metade de narnianos Que tinham sobrevivido Eu tô até vendo, mano Que aquele puto daquele leão Vai aparecer só no finalzinho E vai ficar com todos os créditos Ah, vou invocar, mano A gasosa de gelo Tomara que seja ela, mano Porque ela ia resolver a parada toda Ah, mano Agora Vambora, mano Se fosse pra ela ser minha, mano Eu não pensava duas vezes Pra você ver, mano Como ela tava ajudando No primeiro filme Não tinham manos, né Em Narnia Porque ela resolvia a parada Aí foi ela morrer Que deu merda Tadinha, mano O que que essa criança tá fazendo aí? Ah, mano Não dá, velho Não dá pra resistir, chat Caraca, velho Ela sabe ser sedutora Caraca, foi o Judas Caraca, o Judas se redimiu Bom, eu continuo odiando o Edmundo Mas, de fato, ele se redimiu, velho O cara fez o certo E aí eu teria feito errado, mano Confesso Edmundo mandou Se não for minha Não é de mais ninguém Por Aslan Por Aslan Por Aslan O cara que podia resolver tudo E não aparece? Meu Deus O Pedro tá ridículo, cara Ela tá querendo a sua tromba, velho Os caras vão parar pra descansar, velho Que merda é essa, boy? Porra É isso que você tinha pra falar? Acho que eu te desloquei O membro? Deslocar o menino é foda, bicho Na moral Ah, mano Puta Ah, bicho Na moral Eu odeio esse filme O cara matou seu pai, bicho Ué, o cara matou alguém ali, mano O cara arrancou a cabeça Eu achei que o Pedro Não era assassino, velho O cara simplesmente matou um ser humano A sangue frio Cara, se eu fosse arqueiro Eu não ia mirar em ninguém Eu só ia atacar, mano E alguém vai acertar, pô Agora ele aparece? Tá de sacanagem Aí morreu uma galera Todos que morreram Eu teria impedido? Nunca saberemos o que teria acontecido Claro que teria impedido, porra Se eu arrumar Esse leão aí é do Antigo Testamento, velho Ah, meu Deus, cara Que que é isso, velho? Me explica essa água com barba Água que passariam num bebê aí, ó Salve, Aslan O cara mandou um salve? Ô, caralho Pra que isso, mano? Leão desgraçado, mano O Aslan destruiu a ponte Pros trouxas construírem de novo Caraca, eles vão pro mundo Onde tem que pagar imposto Rapaziada, continua aí, mano Alguém avisa Pelo amor de Deus, velho Eles vão conhecer o leão Da Receita Federal Eu sou 1300 anos Mais velha do que você Como é que é? Pô, tá conservado, hein? E ele tem 16 anos, mano Meu Deus, que música é essa, cara? É, que pôr de música é essa? É um filme medieval, cara Quer ver que passou um segundo só, mano Desde que eles saíram Meu irmão, é muito engraçado Eles passaram uma vida quase Tipo, uma aventura maluca E aí eles tem que voltar Como se nada tivesse acontecido Voltar pra essa vidinha merda aí Medíocre Música 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 Vamos lá.